O que lemos por aqui? Dicas literárias do Sesc Jundiaí. Olá, sou Riane Leão, sou poeta e educadora, e a convite do Sesc Jundiaí, eu vim compartilhar um pouquinho das minhas leituras com vocês. Eu escolhi livros escritos por mulheres negras, e hoje quero falar de um banhado com águas doces e águas salgadas, que é o livro Sobejos do Mar, de Lívia Natália. Este ofício de poeta, palavra, afeto difícil, silêncio, lugar impossível. Lívia Natália é uma poeta baiana, nascida em Salvador em 1979. Filha de Oxum, criou-se nas dunas do Abaeté, e segundo a autora, alimentada por Iemanjá, muito se banhou na poética praia de Itapuã. Lívia é mestre, doutora, poeta e professora, e leciona teoria literária na Ufiba, Universidade Federal da Bahia. Lívia é autora de diversos livros, como Água Negra e Outras Águas, Correntezas e Outros Estudos Marinhos, Dia Bonito pra Chover e Sobejos do Mar, que é o livro que eu trouxe hoje pra gente. Lívia pesquisa literatura contemporânea e ministra oficinas de criação literária. E há o sumo. Nesta casa quieta onde vives, as pedras, limosas e calmas, são brutas de tanto afeto. A poética de Lívia Natália te leva a desembrutecer o verso que habita o seu corpo e refaz a sua casa má. Você tem cuidado das suas águas? Em seus poemas, Lívia escreve e denuncia a violência, relembra de mantermos nossas quartinhas sempre cheias, fala sobre orixalidade e nos desperta para que nunca esqueçamos os nossos nomes. A obra de Lívia Natália nos leva a discutir como a literatura pode ajudar na luta contra o genocídio da juventude negra. Eu, que também escrevo e me vejo na poética de Lívia Natália, sempre acreditei que a poesia é uma das ferramentas de reconstrução mais poderosas que existem. Sobejos do Mar é uma obra espelho que te reflete, te cura, te projeta para a construção de novas narrativas. Um livro que abarca a luta, intuição, ancestralidade e futuro ancestral. Você encontra esse livro Água na Biblioteca do Sesc Jundiaí e para encontrar todo o acervo das Bibliotecas do Sesc, acesse www.sesc.com.br barra bibliotecas. Um beijo e até o próximo episódio com mais um livro que dá cola aos nossos universos. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.